Eu conheci uma danada E chamei ela de docinho Não estava com esse na balada Ela me levou pro cantinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca e dá beijinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca devagarinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca devagarinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca divane Que ela me pediu mais um pouquinho Catuca, catuca, catuca world, oh yeah Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, 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 catuca divane Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca devagar Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca divane Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca divane A CIDADE NO BRASIL